Oi Caio, troca, faz. Ô, você tomou uma agora à tarde? Você tomei? É. Tomei. Peraí. Tomou de chave? Ah, tomei. Isso aí, ó. Ah, meu, o que que tá acontecendo, seu Anésio? Tomei uma dessa daí e um pouquinho desse daqui. Ô, seu Anésio. Eu achei que não vinha ninguém aqui. E o Garrafão fez que iria tomar tudo hoje. É, ele já queria tomar todo o chopizinho hoje, né? Aí, ó. Deixa pra domingo, aí junta tudo. Hoje foi festa aqui. Era 9 horas da manhã, a vó fazendo macarrão. Ah, ela me cortou. Macarrão. Fez uma 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 macarrão. Aí depois o... Mas é tão gostoso com a gente estar pra a idade comer uma macarrão. Nós ganhamos 5 litros de chupes. É o dinheiro que compra, né? Ele é pra... sozinha amanhã. E vai avisar vocês sozinha amanhã aqui. Ah. Mas amanhã vai que? Você vai tomar tudo hoje. Caralhão. É, ele já queria tomar todo o chupizinho hoje, né? É domingo Não, nesse vídeo aqui Ela não vai ver Esse aqui ela não vai assistir Mas é o Stories Amanhã eu vou fazer uma festa pra ela Não sei aonde Surpresa, hein? Surpresa? É O Caio me contou Olha aí Mas aí você não vai soltar Esse aqui no Youtube Ela não vê Ela assiste? Todo dia? Porque hoje ela printou uns comentários de ontem E ela postou no Instagram dela No Youtube? No Youtube Ah, então eu já não vou postar agora não Vou postar esse vídeo só amanhã, então Não vou liberar esse vídeo agora não Eu tenho mais chupes aí É amanhã, né? A gente? Não, mãe, agora não estão querendo mudar Amanhã é surpresa Não, não sei, né? Mas ele falou agora É que ele tava filmando Não, amiga Ela não queria falar Porque sai na filmagem Ela veja Ah, é? É Se ele filmar Ela veja lá E todo mundo veja E todo mundo vai vir aqui Aqui? Ele vai fazer uma surpresinha pra ele Só que assim, ó Só que assim, ó Eles estão fazendo tudo errado Não sei Não, não Não tô entendendo Não, agora Agora a gente entendeu A gente já contratou Já contratou o salgadinho Já contratou o bolo Já contratou a bebida Tá tudo certo pra amanhã Amanhã a Natália traz o bolo Tá no salgado Aonde que é? Aqui Aqui? Aqui Amanhã não vai na escola É aqui? Não 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 vai Então, pai, vamos pôr mais cerveja Fazer mais chupes na geladeira E vamos pegar e deixar o tamborzinho aqui Até amanhã ele tá geladinho E dorme ele amanhã também Não esquenta a cabeça Eles estão atrás de tudo Eles estão atrás de tudo Mas tá esquecendo o principal É Qual que é o principal? Qual que é o principal? O principal é que vocês falaram Que o chupzinho não vai entrar na coisa É A hora que chega a cavalaria, sorte o chup Mas o chup vai entrar Vai entrar E agora nós vamos lá Põe mais uma caixinha de cerveja Aquela de quase Quase meio litro De chupes Vamos pôr mais na geladeira Não tem Já tá tudo na geladeira Tudo que tava fora da geladeira Já tá lá dentro Agora acabou Mas não é muito É muita coisa Viu? É muita coisa Vamos lá Ele quer ir lá ver Agora ele quer ir lá ver Você tá xingando a sua família de tudo pau d'água Vai ficar tudo pau d'água Não tem nem saber Vai Não, o bicho tá ativo, hein Não, mas Ele tá ficando virado no giraia, cara Tá dando vida pro véio Olha Ele sempre gostou Viajar também Ele gostava de ir É que agora não é Ah lá, eu já coloquei todos os fardinhos dentro da geladeira Aí ele tá com dúvida ainda Ah, já coloque Tem muita Viu? Ó Cadê isso? Ó É muita coisa Não, mas leva aí Leva aí Depois nós vai Depois vai bebendo devagar, né? Então, mas depois nós vai fazer também mais uma Aí domingo tem outra É Nossa Então É para domingo Domingo Agora é só festa agora Agora até o final do ano é só festa Tem aí, tem, ó Ó Ó Começando as comemorações Sabe quantas caixas que tem aqui? Quantas? Já andou bebendo alguma dessa daqui Essa aqui que é preta? Não Ah Você pôr aquele remédio e fica preto Ah, é claro também Então Dessa daqui, ó Tem quase uma caixa Tá partindo duas Duas parece Isso aqui Daquela ali tem três caixas Puta que pariu Três E daquela garrafinha lá Tem uma caixa e meia Nossa senhora Ah, não É uma caixa É muita coisa Então Olha lá de baixo Lá quanto que tem Para ver se dá certo Dá e sobra Só para cair Olha Eu vou falar para você Se depender de mim Do tio Liscarlo Até sobra O problema é você Que bebe demais Fica doido Fica doido Fica doido Fica doido Ó O corotinho está gelado? Está gelado Está lá? Está Ah, é? Você tirou do freezer O corotinho também Que é Cinco litros Puta que pariu Você não viu? Eu vi, eu vi Você viu o corotinho? É, eu vi Ele está descansando lá Viu? Ele está descansando lá Então Então Olha que eu peguei dele No freezer Estava no freezer Não, mas e o suporte dele? Não tem suporte Ah, não tem suporte O que é isso? Que suporte? O suporte Que suporte, vô Aqui não tem É assim mesmo, vô Ah, é Ele é O que eu não pus Foi o O tamborzinho É O que eu não pus Foi o tamborzinho De De madeira Que é com pinga Ah É com pinga E agora Está Suave Está suave Está suave E ainda outro dia Foi uns quatro, cinco dias Eu pus um pouco E aí eu vou Dar uma experimentada agora Para ver como é que está Ó O tio Liscarlo Sim, sim Ó O tio Liscarlo Ele ganhou um corotinho Igual o seu Eu ganhei um É Ele ganhou Ele precisa encher De cachaça Eu vou precisar De uns litros De cachaça Vai pegar umas Garrafas Que está lá em cima Lá vai pegar Umas oito garrafas Lá para encher O corotinho Tá bom? Eu vou deixar Ó Eu vou deixar Descansar lá Para pegar o Falou Falou Uns oito garrafas Deu um tabão Meio triste Você não manda nada? Eu só fico organizando Eu só fico organizando Ai meu Deus do céu Segunda-feira Quer segunda-feira pior? Até tem Mas eu não quero não Não tem preguiça não Gente Ó Então está combinado Amanhã então? Não Domingo Domingo É amanhã ou domingo? Não Amanhã Amanhã e domingo Amanhã e domingo Ah então amanhã vai vir aqui É E domingo também E domingo também? É Opa Olha aí Você já viu? Olha Da predileta É Certificado O certificado que eles ganharam Quando eles foram lá conhecer Vovô e vovó Da predileta Legal Ah gente Então esse vídeo Só vai ser postado Só depois de amanhã Porque vai ter O aniversário surpresa Então a gente não vai postar Hoje não Então